Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu não posso ficar muito longe Porque acontece isso Acabar me ferrando Então vamos ficar pertinho dele Assim bem bonitinho Né moço Vamos ser amiguinhos quase né Quase amiguinhos Não, não, não Cuidado cara Escorpiões não é uma coisa que está me ajudando muito Quem sabe eu vou ignorar Morri Vamos começar a ignorar os escorpiões Vamos ignorar, vamos ver o que dá Isso Ai que bafo Ah tá, tem que ser na areia Tem que ser na areia Aqui, aqui, aqui Isso, isso Mas eu vou nessa Ah, crap Sério isso Ah não, meu Escorpião não fode Não fode Eu só não odeio escorpião Porque eu gosto de escorpiões É tipo odiar gatos Eu não tenho como odiar gatos Eu gosto de escorpiões Não, não Morcego não Não viaja Não viaja Não Não viaja Não, não viaja Pô, morcego Já estava viajando Ai, ai, ai Ai, ai Não é feliz Esse jogo não é feliz Ai, caramba Mas tudo aqui quer me matar Tudo, tudo, tudo Pensa numa coisa que quer me matar Tudo Ah Não acredito Não Não acredito Poxa Isso Me matou Isso Vou morrer aqui Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Caralho Não Poxa Eu estava indo longe Vamos lá Vamos lá Baforento Agora tu morre Ah Vou morrer Morri Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ah, eu ganhei, eu matei, eu matei. Aí vem as montanhas com chuva. É isso, eu quero ver. Mas, nossa, essa fase foi boa. Esse chefão foi bom. Sabe por quê? Eu fui muito inteligente da parte dele de plantar escorpiões. Porque eu tinha que calcular quando que eu ia pular. Porque tinha escorpiões ali. Eu não podia pular. Antes que eu podia pegar o escorpião e pular depois, eu tinha que calcular. Nossa, eles vão jogando várias vezes. Bom que eu comprei muitas vidas. Senão eu ia ter que fazer a fase de novo. Toda a fase de novo. E daí eu não ia estar pegando jeito. Então, a dica que eu dou é comprar vida. Várias vidas. Tipo, 20 vidas. Joga as primeiras fases. Acumula um monte de dinheiro para comprar vida. Porque não tinha fome e precisava. Então, é isso aí, galera. Que o Kito seja lá. Nem o Kito, nem o Kito. Galera, não, né? Isso aí, gente. Muito obrigada para a questão daqui. Eu conto com o like de vocês que vai me ajudar muito. Aí, se vocês quiserem um facecam nessa série, eu acho que eu estou pensando em pôr. Mas, como eu comecei sem facecam, talvez eu não ponha. Mas, eu acho que vou pôr. Isso aí, gente. Muito obrigada para a questão daqui. E até mais! E aí